Hello galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje está muito, muito, muito legal, porque hoje eu vou estar falando sobre a atualização de Páscoa aqui no Avatar World. Mas antes de tudo, já deixa o like, se você é novo se inscreva no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo e bora lá! Cadê a atualização de Páscoa aqui no Avatar World? Bom galera, essa pergunta eu acredito que todo mundo deve estar se fazendo, né? Se vai ter atualização de Páscoa, se não vai ter atualização de Páscoa. Bom galera, pra quem assistiu o vídeo anterior, eu fiz um vídeo aqui que poderia sim, né? Tem uma chance de ter uma Páscoa aqui no Avatar World. Pode ser numa atualização completa do mundo total, de pode ter caça-ovos ou também um promo code, né? Um pacote grátis aí com o tema de Páscoa. Por quê? Bom galera, pra quem assistiu o vídeo anterior, sabe do que eu estou falando. Aqui, aonde está os pacotes, né? De eventos, tanto pagos como também gratuitos, vocês sabem que o Avatar World já liberou pra gente aí vários pacotes com temas, né? Teve Halloween, teve Natal, teve o Valentine's Day e também aqui o Ano Novo, né? E agora veio aqui esse pacote, mas ele não conta porque ele é da atualização da mansão Housemaker, né? Então ele não conta. Então galera, como esses pacotes que foi liberado gratuito, eles são de eventos, eu acredito que sim, o Avatar World pode trazer pra gente aí alguma atualização sobre Páscoa. Bom galera, seria muito legal e seria incrível se tivesse atualização de Páscoa aqui no Avatar World. Por quê? Vocês sabem que a Páscoa é dia 31 de Março. E no vídeo anterior, eu comentei com vocês que seria muito legal se tivesse a Páscoa no Avatar World, não é verdade? Claro que eu não afirmei que poderia ter atualização de Páscoa, mas vieram me falar que estão falando que não vai ter atualização de Páscoa. Bom galera, não sei se vocês sabem, mas o Roblox é uma plataforma bem grande, eu acho que de jogos ele é o maior. E todos os jogos, né? Os mapas que estão dentro dessa plataforma do Roblox, a maioria já está com o tema de Páscoa. Também tem o jogo muito legal que é o PK-XD, fora que tem outros jogos aí que eu nem sei, né galera? Então a maioria está entrando aí no clima, né? No tema de Páscoa. Então por que o Avatar World não traria pra gente nem sequer um pacotinho, alguma coisinha pra gente, né? Poxa, eu acho que sim. Mas como eu disse pra vocês, eu não estou afirmando que vai ter atualização de Páscoa. Na verdade galera, eu gosto de ter imaginações aqui nesse jogo, eu gosto de criar conteúdo, eu gosto de criar várias coisas. Porque assim o jogo não fica tão assim, enjoativo, não fica aquela coisa parada, sabe? Então a gente tem que usar a imaginação mesmo, tá? Então se você gosta do Avatar World, usa sua imaginação, faz o que você quiser. Porque aqui galera, esse jogo é aberto, você pode criar vários personagens, você pode ter várias ideias. Então fiquem à vontade pra vocês criarem até a atualização de, sei lá, o que vocês quiserem. Então, eu como eu falei pra vocês no vídeo anterior, pode sim que o Avatar World libera pra gente uma atualização de Páscoa. Quem quer atualização de Páscoa aí, comenta aqui embaixo, hashtag Páscoa, que eu vou gostar muito de saber. E vamos torcer galera, que o Avatar World traz pra gente aí, nessa semana, né? Que tem que ser bem antes do dia 31 de Março, a atualização de Páscoa. Mas, agora, eu vou fazer o seguinte galera, eu vou pegar e fazer uma fantasia de coelhinha. No vídeo anterior, eu fiquei só com a orelhinha e o rabinho, né? Mas hoje, eu vou ficar bem completinha aqui pra ficar uma coelhinha bem legal. Vamos lá. É, aqui galera, onde tá esse lacinho na cabeça, eu vou pegar aqui a orelhinha, né? Porque só tem uma orelhinha, só tem essa orelha aqui, tá? E agora, eu vou pegar o rabinho também, que eu acho ele bem fofinho. Cadê o rabinho? Ah, aqui, achei. Peguei o rabinho e também você pode fazer seu look aí. Vai se preparando para a Páscoa, mesmo que o Avatar World não venha a Páscoa, galera. Não fica triste porque o jogo é maravilhoso, mas use a sua imaginação e a sua criatividade, tá bom? E olha só, eu vou colocar aqui, galera, um macacão, que é esse aqui que vai ficar bem legal, tá? Bem legalzinho. E cadê? Tá faltando uma coisinha pra ficar assim, aquele toque final, pra ficar bem legal. Eu acho que é aqui na parte dos óculos. Cadê? Aqui, ó. Aqui na parte dos acessórios. Olha, galera, tem aqui essa opção e também essa daqui. Eu vou deixar essa daqui pra ficar bem legal. Bom, eu acho que eu estou bem bonitinha e está uma coelhinha bem legal. Mas vocês também podem escolher essa toca aqui, ó. Ela também vai ficar bem fofinha, tá? Olha só. Mas como ela já tem essa caretinha, eu prefiro essa outra aqui mesmo, que eu acho que vai ficar mais legal. Cadê? Ai, cadê minha orelhinha? Cadê? Minha orelhinha sumiu, é? Cadê? Ixi, acho que é aqui. Peraí. Ah, não. Era aqui mesmo. Era aqui mesmo. Aí, pronto. Enfim, galera, já estou pronta aqui. Estou uma coelhinha bem fofinha. E, galera, seria incrível se o Avatar World trouxesse pra gente aí aquela brincadeira do caçar os ovos. Nossa, seria muito legal. Imagina a gente ter que procurar no mapa aqui os ovos espalhados aqui todinho. Ai, galera, seria incrível. Quem aí gosta, né, de chocolate, comenta aqui. Eu amo chocolate. Eu tenho certeza que todo mundo gosta, né? E quem aí, galera, que não fica feliz quando chega a data da Páscoa, né? Todo mundo já pensa, eu vou ganhar ovo da Páscoa, eu vou ganhar um chocolate. Enfim, né? Claro que tem aquela galera também que não é fã de chocolate, né? Mas eu acho que de 90% é fã de chocolate. Eu amo chocolate. Então, comenta aí embaixo se você ama chocolate, que eu vou gostar muito de saber. E qual é o sabor que você mais gosta. Você gosta do chocolate ao leite ou chocolate branco? Bora comentar que eu vou gostar muito de saber. Bom, galera, vai se preparando a sua fantasia. E vamos torcer, cruzam os dedinhos e vamos torcer que o Avatar World traz pra gente aí essa atualização, né? Pode trazer pra gente qualquer coisinha que seja de Páscoa, que a gente vai ficar feliz, não é verdade? E agora eu vou fazer aqui um hack que eu mostrei pra vocês aqui no canal. Eu acho que quem já assistiu já vai se lembrar que é esse segredo aqui, galera. Você vai pegar o cocôzinho do unicórnio. É até engraçado, né? E aí você vai colocar em cima desse skate aqui. Tcharam! Olha só, galera. Incrível esse hack. Eu achei muito legal. E olha, você consegue fazer muitas coisas. E lembrando, esse skate, ele é totalmente diferente, tá, galera? Ele não é igual aos que tem na loja de skate. Eu vou até provar pra vocês. Olha só. Eu achei muito legal esse segredo. Então, por isso que eu resolvi trazer pra vocês, né? Olha só. Aqui, onde tá esses skates, vocês vão ver que tem muita diferença. Olha só. Você tá vendo que aqui nesse roxinho, ele tem uma flecha, né? Esse aqui, ó. Esse aqui tem uma flecha azul, tá? E aqui tem estrelas. Mas, galera, eu vou falar uma coisinha pra vocês. Olha só. Eu acho que vai ter segredos aqui nessa loja de skate. Porque vocês estão vendo que bem aqui os ganchinhos estão roxos? E agora a gente consegue colocar a cor de unicórnio nesse skate que ficava aqui. E aqui agora vai ficar roxo. Então, galera, eu acho que logo, logo, nós vai ter mais segredo pra estar descobrindo aqui no Avatar World. Mas vai ser incrível. Porque cada atualização, cada evento, o Avatar World arrasa, não é verdade? Quem gosta do Avatar World, coloca assim. Hashtag amo o Avatar World. E assim eu vou saber que você é a fã número 1. Bom, galera, eu espero que vocês gostaram do vídeo. Esse vídeo foi mais pra explicar pra vocês. Será que vai ter atualização de Páscoa ou não vai ter? Como eu disse pra vocês, a gente não podemos afirmar nada. Mas podemos sim imaginar que poderia chegar aqui no Avatar World. Como está chegando em vários jogos, né? A Má resolveu trazer pra vocês no vídeo anterior. Que talvez poderia chegar a Páscoa aqui no Avatar World. Bom, eu acho que esse evento seria muito legal. E também seria um evento bem fofinho, né? Se acaso chegasse aqui. Porque eles arrasam em cada detalhe da decoração. Então, seria bem legal. Então, galera, eu espero que vocês gostaram do vídeo. E também, galera, se acaso não atualizar, não fique triste também. O importante é que cada atualização que o Avatar World trazer vai ser incrível, como sempre. Tá bom? Bom, obrigada a todos vocês que assistiram o vídeo até o final. E se você assistiu esse vídeo até aqui, coloca aqui embaixo o hashtag QueroPáscoa. Que eu vou saber que você assistiu até aqui, tá bom? Então, obrigada a todos vocês. Até o próximo vídeo. E tchau! Tchau!